Amor, que saudade, você me faz falta Agora que eu vou, você deixa em casa O tempo vem grindo ao ventrase Amor, que saudade, você me faz falta Amor, que sei o amor Mas eu entanto, o amor que eu vou Amor, que me engano, o amor que eu conheci Morro de desejo, a vida é ruim Morro de desejo, o amor é minha nação Morro de desejo, eu sinto o céu no céu Morro de desejo Morro de desejo Você me faz falta Agora que eu vou, você deixa em casa O tempo vem grindo ao ventrase O que será que você tá fazendo falta Amor, que sei o amor Mas eu entanto, o amor Morro de desejo Dizem que nós tem que voltar pra mim Morro de desejo Quando eu te desejo, amor, eu fico assim Morro de desejo, eu te recuo Morro de desejo, amor, eu te recuo Morro de desejo, o amor é minha nação Morro de desejo, em sinto o céu no céu Oh Deus, o mesmo é seu ar e eu fico assim Oh Deus, o mesmo é seu memorable Oh Deus, o mesmo é seuあー e minha ação Oh Deus, o mesmo é seu show gimmam e eu transformei Au Deus, o mesmo é seu希望 Sucesso Obrigado.